Deus não gosta de cristão covarde, gosta de cristão valente para manejar a espada Deus não gosta de cristão covarde, gosta de cristão valente para manejar a espada Maneja aqui, maneja ali, maneja lá, corta o laço e as correntes, quem mandou foi Jeová Maneja aqui, maneja ali, maneja lá, corta o laço e as correntes, quem mandou foi Jeová Se não exclamar, Jesus vai ouvir, vai mandar o Espírito Santo derramar o fogo aqui Se não exclamar, Jesus vai ouvir, vai mandar o Espírito Santo derramar o fogo aqui Porque o anjo Gabriel já chegou, com a bênção nas mãos para te entregar Estende as mãos para receber, a bênção de Deus para mim e para você Estende as mãos para receber, a bênção de Deus para mim e para você Olha quem chegou na congregação, o homem de branco não duvide não Ele tem olho de fogo e a espada nas mãos, já vai cortar o laço meu querido irmão A cova que abriram para você cair, ele mandou o anjo, já vai entupir Comece louvar, comece a sorrir, e o anjo de branco já chegou aqui Ele tem olho de fogo e as brasas nas mãos, ele já vai jogar na congregação Todo mal que tiver, ele vai arrancar, joga no abismo para nunca mais voltar Se tiver doente, ele vai te curar, usa a tua fé, pode acreditar Ele estará aqui, acabou de chegar, seu nome é santo, é Deus Jeová Ele estará aqui, acabou de chegar, seu nome é santo, é Deus Jeová